Aê, aê, eita porra, moleque! Tamo aí, né? Tamo aí, não sei onde é aí, mas nós estamos. A gente tava gravando um vloguinho pro canal. O Henrique foi o... O canal do YouTube? Isso, o Henrique foi o primeiro... Inscrito? O primeiro inscrito. Eu tava na academia, exatamente assim, tá ligado? E caiu um peso na minha cabeça. Agora eu tô aqui. Segunda vez a sua conversa. É, ele que jogou o peso na minha cabeça, na verdade. Tenebrosa. Cavalona. É isso. Só cavalo... Tão toma, tão toma, tão toma, tão toma, tão toma. Oi, galera. Acabamos... O quarto forço. É apenas para o YouTube. É especial 10 inscritos. Pobre você estar num bolê com a nossa. O que o décimo ganhou? O décimo ganhou um cookie. Tudo nosso. Nada deles. Nada deles. Nada deles. Eu achei essa menor de idade aqui. Tomando uma ceba. Todo dia é isso. Todo dia é isso, Feio! Meu Deus! Tamanho? Sai aí que eu faço agora. Vem! Boa noite! Estamos aqui no Rio Branco, o bairro Rio Branco. E eu vou ensinar... Pode ser você mesmo, pode ser essa moça. Tudo bem? Boa noite! Tudo certo. Como é que você se sente frequentando um espaço diferente da cidade de Barcelona? Eu sinto que é uma boba mais triste, senão eu só regressa. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu não sei. E aquele outro? Um salve para o Leandro. Um salve. Um salve. Um salve. Um salve. Um salve. Eu também vivo, graças a Deus. Um salve, um salve. Um salve. Um salve. Uma cervejinha. Perdão, né? Tô de pitot. Eu ia pedir para não gravar o vídeo, né gente? Tá, então... Eu oficialmente tenho 24 anos agora. Consegui também. Por isso que tenho 17 anos. Não, eu tenho 18, mas é isso aí, estamos aqui onde, no art, de novo, pra variar nessa merda, é só o que a gente faz essa porra, e queria botar um piercing, mas eu não vou estar tendo capital, e tava tocando essa música muito linda, né, mexeu todos nos nossos corações. Essa merda me fez chorar um pouco antes. É, e toca muito, toca muito na praia, a gente não tá na praia, e é triste, né. Ela tocou três vezes seguidas aqui, na verdade. Aí a gente tá esperando um evento muito importante, que é o da pizza. A pizza? A gente tá esperando a pizza chegar, e já faz um monte de tempo, né. Faz um tempo que uma pizza tão pequena, as pizzas daqui são pequenas. É. E... Então faz um... A gente tá... Mas pra tu ver, eles não põem só um micro, um negócio de super, pela noite. É, eles foram colher o trigo. Foram colher o trigo. Foram colher o queijo. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas... Foram colher... Eu falo no plural, porque eu sou esquizofrênica. Mas... Isso aqui tem gosto de pão, a gente vai esperar pra pensar, né. Curioso, né. Tem gosto de selado. Que geriria. Ai, meu. Que é? Eles não vão trazer nunca, eu sabia, de Deus. Não. Eles falaram pra mim que eles não vão trazer. Ah, a gente tá esperando a Naomi e a Dona Maria Paula, né. Talvez elas apareçam aí. No fit. Esse aqui é o Henrique, né. Prazer. Prazer. Muito bom ter você. O que tá hoje? Eu tenho o canal DudaTV. DudaTV, sério? DudaTV, zero. Boa. Essa é a DudaTV. É que assim, ó. Ao mesmo tempo que eu acho cringe, eu acho que faz parte do tipo assim, da tua expressão, tá ligado? Se tu quer se expressar, você se expressa. Ser cringe é ser livre. Ser cringe é ser livre, né. É que nem aquela vaquinha. E o Henrique fez um drink agora. Aquela vaca no barco. Ah, é o drink que eu fiz sim, é. Ó, ele vai reproduzir. Não, acabou a coca. Mouse. A gente só meteu... Ok, a gente pegou uma cerveja, um chope, e a gente meteu uma coca no chope, tá ligado? Ai, gente, é insano. Ficou bom? Aqui não tem lei. Isso aqui não é terra de ninguém. Se tivesse lei, a gente teria sido preso por isso. Com certeza. É, a gente fez o que ninguém pensou em fazer. Nós estamos na frente do nosso, né. Nós somos um de um homem jamais sonhoso. Ai, e eu fiz aniversário, mas cedo não teve foto do aniversário. Quer dizer, não teve vídeo do aniversário, mas... Tem umas fotos aí, vou estar passando as fotos. E... Agora vai ter a pizza, né, que nós estamos esperando aí. Cadê? Estamos esperando o seu feedback. Tchau. 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 Tchau, Dudu. Tchau. Tchau, Henrique. Tchau, Dudu. Tchau, Dudu. Tchau, Dudu. Tchau, Dudu. Já clicou no banheiro? Nada deles, é isso. E ele foi no banheiro, a Naomi ficou em casa dormindo, a Maria Paula apareceu, mas a gente não gravou ela. E é isso aí, né. É tudo nosso, nada deles. Nada deles. Bom, então aí umas fotinhos que o Henrique tirou de mim, né, que faz aniversário dia 18 de março E aí eu tava tomando um morritinho delicioso antes dele chegar E é isso, eu gostei muito da minha make também, ficou tudo ótimo, amei, 11 de 10 E aí família, tudo bem? Faz o maior tempo que eu não gravo e eu decidi, tipo, tô pintando o meu cabelo nesse instante E como eu tô esperando, né, coisa errada Mas o que aconteceu, tá, vamos fazer um feedback dos últimos dias Hoje é terça-feira E, tipo assim, sexta a gente foi no CB, a gente foi no Nambus E no sábado a gente foi no Eloguã Foi mais aniversário da Águia, esse que o meu, então tipo, eu não queria ir muito assim Eu fui bem basiquinha também Domingo eu não fiz absolutamente nada, inclusive nem bebi, que foi ótimo Foi muito bom, tipo, eu passei um domingo bem de boa na cama, assim, uma paz E ontem a gente pediu uma pizza no Tchau Na verdade eu pedi uma pizza porque eu comi ela inteira Praticamente E hoje é terça, né, e pra eu ficar em casa tem que estudar pra faculdade, tem que fazer uns trabalhos Nossa, tô parecendo um ovo, né Mas eu tenho que, tipo, fazer uns trabalhos na faculdade, ter que dar uma estudada porque não é só Não é só ir lá, né, coisa errada, tem coisas pra fazer e tal E amanhã Bom, hoje tá no meu cabelo, né E amanhã eu vou retocar os meus cílios que estão horríveis Estão muito, muito, muito frios Mas eu quero tentar fazer um negócio meio de animes E eu preciso muito fazer porque, enfim, meu aniversário foi ontem, né, na verdade Mas a última comemoração vai ser dia... vai ser no... ia ser no domingo, mas agora vai ser no sábado Então também quero retogar esse momento E... mas ontem foi muito pica Tipo, ontem foi muito pica, a gente almoçou num lugar legal Eu e a minha família, assim, os meus parentes mais próximos E foi muito especial, foi muito legal, a gente tirou várias polaroids E até pensei em, tipo, emoldurar E... enfim, estão me preparando pra dia 23, que vai ser o sábado Então a gente rastinha aqui, meus pais vão vir também E... foi basicamente isso, assim, minhas últimas comemorações Dia 23, claquete final, né A gente tirou as comemorações do cabelo, sabe que acabou o mês, acabou a grana, acabou tudo E tem que acabar, né, porque acabou, acaba, né Enfim... meio estranha essa frase, na verdade... E agora já são quase... já são quase 40 minutos com o tonalizante do cabelo Quero mostrar pra ficar depois, eu quero secar ele E, assim, preciso compartilhar que eu passei um tonalizante castanho escuro E faz, assim, olha... faz uns bons 4 anos que eu não tenho meu cabelo na cor natural E, obviamente, essa parte aqui tá rosa, tá roxo Então ela vai ficar... cabelo meio Melanie Martinez, né, meio meio coisorada Mas, tipo, eu tô muito ansiosa pra ver como eu vou ficar de cabelo natural Gente, tá aí o cabelo Só que eu me emocionei, me emocionei, me passei E eu cortei, tipo assim... Cortei o cabelo E eu cortei bastante Eu queria cortar De uma forma de que quando eu prendesse ele Ele parecesse curto Mas a ideia é que ele desbote eventualmente E... Esse é o meu cabelinho, que é muito coisorado Que eu cortei Eu não tô sentando desse lado, na verdade Porque eu quero retocar a relice Eu não sei, porque eu sei lá, como não sei Mas... Tipo, dá pra disfarçar E, assim... Tipo, eu amei o preto Eu amei muito o preto, tipo assim Tô... Isso aqui de passar preto em tudo, sério Tipo assim, eu gostei demais E faz muito tempo que eu não vejo meu cabelo assim E eu tô, tipo, apaixonada, tá ligado Tô muito feliz, tô muito feliz Ele tem um pouquinho também Mas é isso Eu estou muito contente Tipo, tô muito feliz com o resultado Então, gente Depois de segunda-feira, na terça A gente foi almoçar no Coco Bambu Que foi muito legal Eu almocei com a minha família, minha prima, meu pai e minha mãe Que foi muito legal Aí... Tipo, vou colocar algumas imagens E depois disso Eu tava pintando o cabelo, né? Como tava no vídeo anterior Tô tudo desorganizado Foi mal Me perdoe E aí eu pintei meu cabelo Eu gostei bastante de como ficou Aí... Daí tem uma make aí Tipo, que eu tava no carro Coisa barata Aí, nesse mesmo dia que eu tava Tinha pintado o cabelo Eu fui no Bellona E eu tava me sentindo muito bem De cabelo novo O batom combinando com o cabelo E é isso Felicidade Depois disso Eu fui almoçar Tipo, quatro da tarde No Fermata O Café Fermata E eu fui com o Hélio até lá Porque eles são pet friendly E foi muito legal E... Enfim Depois eu fiz uma makezinha Não... Olha os caras passando Não lembro porque que eu fiz essa make Não tenho a menor ideia Ah, isso aí foi pra minha aula de sexta Na verdade Aí, sexta-feira Eu estava me sentindo muito bem Tava com um bocão Batom preto Coisa arada E... Daí tudo isso, né? Pra finalmente chegar sábado E... A gente... A gente fazia essa resenha E sábado de noite Eu saí com as minhas miguxas no meu coração Eu também botei a roupa mais esperada de todas Que eu tava super ansiosa pra... Pra colocar essa roupa E a gente saiu A gente foi no Dirty Old Man Aqui na... Ali na Lima e Silva E... E foi ótimo E aí, finalmente Deu-se por encerrado As comemorações E... E é isso Gratidão, gratidão Gente, tô aqui Sem maquiagem Sem nada E... Vim agradecer Todo mundo que assistiu o vídeo É um vídeo bem comprido Tem uns 13 minutos 15 por aí E... Muito obrigada Todo mundo que assistiu E eu tô pensando em fazer alguma coisa de 10 inscritos Não sei Deixem aí nos comentários Tipo alguma coisa Sei lá Qualquer coisa Manda um salve Tudo... Fala tudo nosso Nada deles E... É isso Tô aqui editando os vídeos Meu Deus, tá toda... Fudida mesmo Foi... Ai... Isso aqui é o microfone, tá? Mas é isso Gratidão Tudo nosso É isso É isso Tô tão longe de casa Tanta coisa pra desencontrar Mas você não me escapa Vou te seguir Vou te seguir Pensamento não...